Olá, esta é a videoaula do SNIC, Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais. A nossa aula vai ter mais ou menos uns 20 minutos e nós vamos explicar 4 coisas básicas, a parte de registro de usuários, a parte de registro de agentes culturais, a parte de registro de objetos culturais e a consulta. Muito bem, aqui a página inicial do SNIC, aqui em cima o endereço, snic.cultura.gov.br. O SNIC tem como objetivo seu repositório de informações culturais dos agentes, dos objetos culturais, para que haja uma consulta aberta e um acesso aberto a essas informações, fazendo com que o campo da cultura tenha uma base de dados sofisticada e ampla da cultura brasileira. Muito bem, para o registro de uma informação é preciso ter um usuário e senha, aqueles que já passaram pelo Ministério, por exemplo, o Sistema Salic, já tem usuário e senha também SNIC, mas os que não tem, é só clicar aqui em novo cadastro, que vai pedir apenas o e-mail, o nome completo, o CPF desse usuário, a data de nascimento, uma senha, uma contrassenha, um código de validação e a leitura da declaração do termo de uso, que é fundamental, porque ela esclarece que esses dados serão dados públicos e todo o dado que for colocado aqui será disponibilizado para o público, exceto o número do CPF das pessoas físicas. Dado o aceite, a pessoa recebe um, o usuário recebe um e-mail com uma confirmação e é nessa confirmação que vai ser ativado o usuário e senha desta pessoa. Muito bem, eu vou usar um usuário nosso aqui para entrar no sistema, para ficar mais simples e agora eu vou começar de fato a fazer o registro de agentes e objetos. Para fazer o registro de um agente cultural é preciso estabelecer um CPF, um CNPJ válido para este agente cultural. Percebam que no usuário nós só estamos tratando de um e-mail e de um CPF para entrar no sistema. Agora nós precisamos registrar de fato uma pessoa física ou jurídica. As pessoas físicas e jurídicas que já eventualmente já estejam cadastradas neste usuário já estão aqui no painel de controle. Os que não estão precisam ser cadastrados a zero. Muito bem, clicando em agente cultural, a primeira pergunta é CPF ou CNPJ desse agente cultural? Eu vou utilizar aqui um CPF para fins de cadastramento. Como é um CPF, ele vai chamar tabelas específicas para pessoas físicas. Então, o nome da pessoa, o nome artístico, a área de atuação cultural em que essa pessoa se envolve e é muito importante que a pessoa física, o agente cultural, coloque essa informação aqui. O agente cultural que está aqui necessariamente não precisa ser igual ao do usuário. Então, o usuário pode ser um pesquisador e aqui pode ser um mestre de cultura popular. Não há nenhum problema nisso. A ocupação é um dado obrigatório e nós usamos, no caso da ocupação, o código brasileiro de ocupações, mas com um autocomplete. Então, só precisa colocar o nome e ele autocompleta esse dado. Aqui, por exemplo, eu coloquei músico e músico intérprete cantor popular, que é este código aqui em cima, mas eu posso marcar os dois que são os sinônimos referentes a esse código. Isso poderia ser esse código, como poderia ser gestor de turismo, turismólogo. Não há nenhum problema que seja de uma área que, eventualmente, nem seja da área cultural, mas que a pessoa se autodeclara como pertencente a essa ocupação. Há uma outra coisa importantíssima no SNIC, é a utilização do CEP como georreferenciamento. Então, o georreferenciamento é feito baseado no SNIC. Eu vou usar um CEP de uma cidade pequena, exatamente para mostrar a utilização do SNIC nessa estrutura. Aqui é uma cidade pequena, que só tem um CEP, mas como o usuário sabe exatamente o ponto em que está localizado este objeto, ele pode pegar o ponto, arrastar e jogar exatamente no ponto exato. Ele pode não só usar isso, como usar o satélite para fazer isso, e pode usar também o Google Street, se a cidade estiver habilitada para esse tipo de informação. Ok? Muito bem. Celular, telefones, também são possíveis de serem colocados, mas necessariamente não são obrigatórios. O e-mail, sim, é obrigatório, exatamente para que haja um e-mail válido para comunicação com esse agente cultural, que pode ser o mesmo e-mail do usuário. Muito bem. Foto também não é obrigatório, mas a gente sempre pede exatamente para poder estabelecer um perfil mínimo visual deste agente cultural. O Twitter, o Facebook, o Google Plus e outras redes sociais. E mais importante de todas essas informações abertas é o currículo, onde o usuário tem total liberdade, num campo cuja extensão não é limitada, para exatamente colocar o máximo de informação possível. E é por essa parte do currículo que os buscadores, como o Google, o Bing e o próprio Snick, conseguem rastrear pessoas de uma determinada área cultural. Então, se alguém, por acaso, estiver buscando um músico especializado em um determinado instrumento, é aqui que ele vai buscar essa informação e é aqui que nós vamos buscar localizar essa pessoa. Eu vou voltar para o registro de agentes culturais, vou colocar um CNPJ, só para mostrar que há uma diferença entre cadastro de pessoas físicas e cadastro de pessoas jurídicas. Por quê? Porque aqui nós pedimos o CPF do responsável dessa pessoa jurídica que está aqui em cima. O nome dela, a natureza jurídica dessa pessoa jurídica, se é da administração direta, se é empresa, se é organização social, também a área de atuação, mesmas informações depois que nós fizemos anteriormente, só que não mais currículo e sim portfólio. Muito bem. O cadastro de agente cultural é fundamental porque ele é que nos habilita a colocar objetos. Ou seja, um teatro não pode, um teatro que é um objeto, não pode ser cadastrado sem um CPF, um CNPJ para colocá-lo abaixo dele. Então é possível que tenha um CNPJ com vários objetos ligados. Isso vai acontecer muitas vezes com prefeituras, com centros culturais que têm vários objetos dentro dele. Enfim, agora nós vamos entrar no mundo físico, o mundo dos equipamentos, o mundo dos grupos, que não é necessariamente o mundo dos agentes, que são pessoas físicas e jurídicas. Muito bem. Eu vou utilizar aqui o CNPJ do Ministério, só para criar um caminho razoável. Como o CPF do Ministério já está cadastrado e ele já tem o seu próprio número SNIC, nesse caso aqui o 2063, e tem órgãos, ou seja, objetos ligados a ele. Então nós temos aqui o objeto Ministério da Cultura, o Fato Físico em Brasília, no DF, e o objeto Representação Regional Nordeste em Pernambuco. Mas nós poderíamos incluir vários outros objetos ligados a esse CNPJ. Se quisermos checar essa informação, é só clicar em detalhes. Aqui estão todas as informações sobre esse objeto, a localização geográfica e as imagens vinculadas a ele. Muito bem. Percebam que como eu recuperei um dado que não fui eu que cadastrei, eu não posso editar esse dado, eu apenas usei ele para criar um objeto. E ao criar um objeto, nós, vou voltar aqui só para ficar mais claro, aqui embaixo eu posso incluir novo objeto cultural. Muito bem. Clicando em incluir novo objeto cultural, aparece uma cadeia, que a gente chama de árvore de tipos, ou árvore tipológica, na qual você vai ter as grandes famílias de objetos culturais. Por exemplo, equipamentos culturais é uma árvore grande, por exemplo, bibliotecas. Então o Ministério tem uma biblioteca. É uma biblioteca pública, na classe biblioteca pública, é sete bibliotecas comunitárias, escolares e universitárias, que estão aqui embaixo. Todos os objetos culturais estão a três dígitos e cada um mantém o seu código. Aqui embaixo nós colocamos o nome do objeto, e aí vai ser o nome do objeto que vocês quiserem, Biblioteca do Ministério da Cultura do Brasil. Se ele é físico ou virtual, muitas bibliotecas, por exemplo, hoje já são só virtuais, ou são físicas, ou vice-versa. Se é um ponto de cultura, se não, não é um ponto de cultura. Se é um ponto de cultura, é um ponto de cultura. Se é um pontão, é um pontão. Então ele pode ser uma biblioteca e um ponto de cultura, não há nenhum problema. Mais a nossa nuvem de atuações culturais dessa biblioteca, mais aquela questão do CEP, que já havia colocado. As atividades culturais que esse objeto desenvolve, percebe? Lá no agente cultural nós tivemos currículo para pessoas físicas, tivemos portfólio para pessoas jurídicas, e aqui nós temos as atividades culturais desenvolvidas por esse objeto cultural. Maravilha. Aqui um celular para contato, trabalho. Aqui é obrigatório, porque temos que ter algum contato comercial com esse objeto. Mais um e-mail deste objeto, não do mantenedor, não do agente cultural, mas do próprio objeto. Se houver alguma política de preço mínimo e máximo estará aqui, mas não é obrigatório. Se houver uma agenda cultural, colocar aqui o endereço da agenda cultural. As informações de preço eventuais que haja, se houver dias mais baratos ou mais caros. Aqui as formas de pagamento, se houver. Nós vamos incluir o Vale Cultura agora com a entrada do Vale Cultura. Aqui fotos. Aqui vocês já não vão ter mais a possibilidade de colocar uma só foto, mas sim seis fotos e mais um vídeo. Isso é muito importante para guardar a memória sobre esse objeto. Por exemplo, grupos culturais. Colocar aqui é fundamental uma quantidade mínima de fotos para a posteridade e para a consulta mesmo. De novo, Twitter, Facebook, Google+, YouTube e outras redes sociais. Aqui uma grade de horários, principalmente para equipamentos culturais que abrem para o público. Colocando dia a dia, que hora que abre, que hora que fecha, se é fechado naquele dia, se é aberto. E aqui por fim, um campo de informações adicionais, no qual o usuário pode colocar qualquer outra informação que julgue importante. Muito bem, eu não vou criar um registro, para não criar um registro equivocado. E vou voltar aqui para Home. Se eu tivesse criado aquele objeto, ele apareceria aqui com o objeto cadastrado e os meus registros de agentes culturais aqui em cima. Se por um acaso, um objeto, um agente cultural que esteja no domínio de outro usuário, de outro mantenedor, for criado e o usuário quiser pedir, ele pode pedir a transferência dessa autoridade e esse pedido vai ser enviado para o dono daquele objeto, daquela informação que vai liberar a informação para mim, que sou solicitante. E apareceria a mesma coisa que as solicitações para este usuário especificamente. Bom, eu vou sair daqui e vou mostrar uma coisa muito importante, que é a consulta. E a consulta, ela é o resultado final do esforço de cada agente cultural de colocar o seu dado, de cada usuário de colocar o seu dado. Muito bem. Ok. Bom, aqui, então nós temos a consulta de dados e essa consulta de dados nos permite fazer N tipos de consulta. Desde consultas que levem em conta apenas a palavra, então eu posso usar a palavra palhaço aqui, e ele vai buscar em qualquer registro, em qualquer campo, a palavra palhaço, em todos os registros, e vai mostrar no mapa do Brasil onde estão esses registros. Então nós temos aqui, por exemplo, um diretor teatral que usou dentro da sua pesquisa, dos seus campos de currículo, provavelmente, a palavra palhaço. Mesma coisa, um pesquisador de história aqui, o Charles Moreira. Vamos clicar nele para a gente ver. Esse é o Charles. Informação real, não é a informação que o Ministério da Cultura colocou. Foi o próprio Charles que colocou essa informação. E provavelmente aqui no meio, se fôssemos buscar a palavra palhaço, nós iríamos encontrar exatamente aqui palhaço de hospital, que deve ter sido um projeto que ele participou. Muito bem. Para que isso? Porque quando eu estou buscando um determinado perfil de pessoa para um projeto, ou para atuação, buscando estabelecer uma rede específica, eu busco na semântica, nas palavras, uma forma de aglutinar essas pessoas. E uma das formas é exatamente esta. Aqui está a geolocalização, o georreferenciamento que foi feito pelo próprio Charles, aqui no dia 7 de 6 de 2013. E isso nos permite também estabelecer a comunicação física no território. Eu vou voltar para a nossa pesquisa. E na nossa pesquisa apareceram 26 agentes culturais com a palavra palhaço e 6 objetos com a palavra palhaço também. Porque, por exemplo, esse coletivo territorial do avesso, provavelmente é um coletivo que tem nas suas atividades a palavra palhaço. Ok? Muito bem. Vamos ver aqui, só para a gente mostrar, exatamente aqui embaixo. Ok? Vou voltar aqui. Mas eu não quero usar apenas a palavra palhaço. Eu quero as pessoas que trabalham exatamente como palhaço no nível de ocupação. Aqui está palhaço, esse é o código internacional de palhaços. E se eu consultar nos bancos as pessoas que, de fato, se autodeterminaram como palhaço, nós temos dois registros. E formos ver aqui essa pessoa. Essa é o Slane. E ela está na classificação palhaço no sinônimo clown. Aqui está o endereço dela, os telefones que ela mesma colocou. Aqui está o e-mail dela, o Facebook dela e toda a formação cultural dela que está aqui no currículo dela. E mais o georreferenciamento dela. Muito bem. E isso nós poderíamos fazer tanto para um nível quanto para um cruzamento. Então nós poderíamos ver, olha, eu quero equipamentos. Vou tirar aqui a parte de ocupação. Eu quero equipamentos, por exemplo, no Tocantins. E ele vai me mostrar todos os equipamentos culturais classificados no Tocantins. Vê que tem um errinho aqui saindo. Mas se nós descêssemos no nível do território, nós pegaríamos aqui na cidade de Palmas esses dois registros. Aqui dentro da cidade de Palmas e os dados aqui ligados a essa pesquisa. Por exemplo, aqui nós estamos diante de um cineclube, mantido por Cássio Renato Gomes Serqueira, que é uma pessoa física. Não há nenhum problema. Uma pessoa física mantendo um objeto cultural. Aqui estão as atividades dele. Muito bem. Na árvore de tipos de cineclubes. Ok? Muito bem. Por final, eu vou mostrar aqui fora. A próxima fase é ter uma extração. Ainda não está pronta. Vai ficar pronta. E o Fale Conosco, que é um formulário muito simples. Que nós recebemos perguntas e respondemos por e-mail ou por telefone quando é necessário. Muito bem. Essa é a apresentação do SNIC, composta, como eu falei, do Registro Aberto da Cultura, feita aí pelos usuários, agentes e objetos. A consulta, a extração que vai vir logo depois com o mesmo dado que tem na consulta. E o Fale Conosco. E essa é a primeira versão definitiva do Sistema Nacional de Informações Indicadores Culturais. O Ministério tem como parceiros a ANSIM, a Biblioteca Nacional, a Fundação Casa Rui Barbosa, a Fundação Palmares, Funarte, Bram, Instituto Brasileiro de Museus, Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, e secretarias estaduais, secretarias municipais de cultura. Se precisarem falar conosco, é só clicar em Fale Conosco ou nos enviar para o e-mail snic.gov.br. Muito obrigado. 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 Obrigado.